O que é isso? O que é isso? Conhece vocês? Que mau senso que colocar no Youtube Tudo bem? Ele tá com medo? Não, ele tá querendo pegar Ele fica sozinho Pega não, pega não Se tiver pro outro lado que tá com muita fumaça Nossa Aplausos 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 O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL